A justiça italiana condenou nesta terça-feira a 18 anos de prisão o responsável pelo naufrágio de um barco pesqueiro em abril de 2015, quando morreram mais de 800 migrantes africanos. O capitão da embarcação, o tunisiano Mohamed Ali Malek, foi julgado por múltiplo homicídio culposo e naufrágio, além de favorecer a imigração ilegal. Seu assistente, o sírio Mahmoud Bikit, foi condenado a cinco anos. Segundo a acusação, as manobras do capitão contribuíram significativamente para o naufrágio. O julgamento foi rápido e com pouca cobertura da mídia italiana. Em abril de 2015, o barco pesqueiro vindo da Líbia naufragou depois de colidir com um cargueiro português que tentava ajudá-lo. Só sobreviveram 28 pessoas. Desde então, mais de 300 mil migrantes chegaram à Itália e cerca de 7 mil morreram ou desapareceram no Mediterrâneo. Tchau! 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 Tchau!